Eu tô de novo aqui na Nissan da Luz de Americana com ele aqui ó, o Heberton, melhor gerente de vendas da região. Que isso Nelson, eu tô, eu me sinto o melhor gerente de vendas porque eu tenho um melhor parceiro que é a Mundo Alto. Eu quero te dizer com muita felicidade, o meu time de venda Nelson está feliz da vida, porque nós estamos atendendo com muita e muita e muita e muita educação, elegância e oferta pros clientes do PSD cara. Tem gente do estado de São Paulo inteiro vindo pra cá. Do estado inteiro Nelson, posso te dizer, vem cliente de São Paulo, Piracicaba, Limeira, Indaiatuba, todas as regiões. E isso tem feito a gente cada vez mais melhorar a nossa qualidade no atendimento e na oferta. E Nelson, os três bids estão mais famosos do que o próprio canal Nelson. É um sucesso cara. Então eu quero te agradecer a parceria, dizer pra você que vem por meio desse canal que você não está à deriva. Você está no melhor negócio, com o melhor canal e a melhor referência de mercado. Eu sempre digo, melhor avaliação no Semi Novo, melhor negociação e melhores presentes. É aqui, Nelson. É aqui, pode vir. Só vem. Vem. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto. Como que você está? Espero que você esteja muito bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Olha só, tô falando hoje na segunda-feira aqui sobre as três isenções, esclarecendo um pouco sobre as dúvidas. E hoje eu vou falar sobre a isenção de IPI, que é a mais importante, vamos colocar assim. É mais fácil de tirar e é mais importante também se você conquistar, né? A isenção de IPI pra compra de carro PCD. Bom, a isenção de IPI, ela sofreu algumas alterações, né? Em 2020, com o novo governo aí do Jair Bolsonaro, quando ele assumiu, ele mexeu um pouco na questão da isenção de IPI do que era no passado. No passado, não tinha limite. A isenção de IPI era sem freio. Você podia comprar carro de 300 mil, de 200 mil. É que naquela época os carros não custavam tão caros assim. Então, um carro de 200 mil já era uma Toyota HR... Não é HRV, é da Honda, meu Deus do céu. SR. A caminhonetona da Toyota, que custava de quase 400 mil. Pau, custava 200 mil se você comprava com isenção de IPI aí. 25% de desconto diesel, né? Então, era um desconto muito forte, dependendo da cilindrada do veículo e tal. Então, muita gente conseguia comprar. Bolsonaro entrou, colocou um limite de 70 mil reais de isenção de IPI, né? Ele saiu do céu a seu limite pro quase inferno a seu limite, né? 70 mil reais. E o que que houve, né? Teve uma polêmica danada aí. Depois ele aumentou pra 140 mil e depois, logo em seguida, fixamos em 200 mil reais, que é o limite da isenção de IPI para PCD até hoje. Teve alguma alteração também na alíquota, tá? Por quê? A alíquota, que é o valor de desconto da isenção de IPI, tinha uma tabela seguindo as cilindradas. E nós sabíamos, antigamente. Hoje em dia, é difícil de acompanhar. Por quê? Porque era de 7% para carros até 1.0, de 11% para carros até 2.0 flex, e chegava até 25% para carros a diesel, né? De desconto, que era a cobrança de IPI sobre o valor. O governo deu uma desonerada na questão do IPI para automóveis. Então, de 7% caiu para 5,5%. De 11% caiu para 7%. Então, hoje, o desconto é menor. Porque a cobrança do imposto é menor para todo mundo. Se o governo subir o imposto do IPI, o sobrevalor do carro sobe e o desconto aumenta, tá? Então, eu não sei qual é a vantagem de você ter um desconto maior, significa que nas outras coisas, você está pagando mais caro, tá? Então, é isso daí. É isenção de IPI. É o desconto menor que você consegue aí para comprar o carro. Mas é o mais importante, porque é a primeira isenção que você pede. Assim que você passa pelo laudo do Detran e tal, consegue a sua documentação, sua CNH-PCD, tudo, a primeira entrada que você faz é no IPI, lá na Receita Federal. Você manda a sua documentação e, em mais ou menos 3 dias, sai a autorização de compra com isenção de IPI, com validade aí, né, de 9 meses para você estar utilizando. E você consegue comprar aí, tentar comprar um carro com essa isenção. A isenção de IPI várias vezes vale bem a pena, por quê? Não são 4 anos como a isenção de CMS pede para você ficar com o carro, são 3 anos para você ficar com o carro. E existem grandes oportunidades no mercado, que nem a nossa parceira Jeep, que tem Jeep Daruja do CEAS, Aricanduva, Aeroporto, sempre está aparecendo comercial para vocês aqui. Eles têm sempre uma condição de isenção de IPI, mais um bônus de 12, 13, 14% de desconto, que substitui até um ICMS, né, o valor do ICMS, porque é um bom desconto, muito superior ao valor do ICMS. Então, alguns carros acima de 120 mil reais, vale a pena você comprar com a isenção de IPI e bônus de montadora. Mas o mais gostoso mesmo é quando você pega aquele carro com isenção de IPI, isenção de ICMS, isenção de IPVA, aí se tiver um bônus de montadora aí, formou o quarteto, quarteto, né, quarteto sagrado aí, que vale a pena daí você comprar, com todas as isenções e o bônus de montadora, tá? A isenção de IPI tem um projeto de lei que muita gente veiculou, falando, ah, vai subir para 300 mil reais, mas vai ser muito difícil de ser aprovado. Uma, porque o governo que a gente está hoje é o governo Lula, é um projeto da esposa do Sérgio Moro, acho que é Rosane Moro, se não me engano, não lembro o nome dela, mas acho que é Rosane Moro, né, que foi, e foi um projeto meio mal feito, nesse projeto ela não colocou de onde sairia essa renda que vai compensar essa perda de arrecadação, então eu acredito que vai ficar em 200 mil por algum tempo. Vamos ver se a luta não é para subir IPI, mas para subir ICMS, né, para tentar chegar nos 200 mil também. Bom, falei sobre as três isenções, esse daqui é o último vídeo de dia, eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, Deus abençoe a sua semana, tchau. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, e essa daqui é a Fiat Ventuno, e eu vim apresentar para você o Jorge, que é o cara do PCD aqui na Fiat Ventuno, do Seasa, e a gente vai falar sobre esse carro aqui, o maior porta-mala do segmento, fiquei sabendo, né? Com certeza, pessoal, esse aqui é o Fastback T200, ele é o carro, hoje está sendo o carro mais vendido no segmento PCD, por ele ser o mais completo, por ele ser o segmento Coupé, e ter 600 litros de porta-mala, Nelson. É gigantesco, hein? Gigantesco. Espaço de sobra. Esse carro aqui, ele tem aquele motor 1.0 turbo também, de 130 cavalos. Isso, ele tem um câmbio CVT de 7 marchas, ele é 1.0 turbo, tem a troca de marcha borboleta, tem apoia-braço, ele tem todos os faróis em LEDs, inclusive, esse carro aqui, é um dos mais econômicos no segmento dele. Eu sei que ele custa 117,990, mas tem aquele descontinho de IP e CMS, e sai por quanto para quem é PSD? 101,620, bônus de fábrica, isenção do IP e CMS, e a melhor prestação de serviço para te atender? É isso aí, gente, quer comprar um Fastback com o melhor desconto, e a melhor negociação? Fala com o Jorge aqui na Fiat Ventuno, do Seasa. Estou aqui para te atender. Bem. Fiat Ventuno, do Seasa.